Então fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito, mas muito, 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 muito bem-vindos Merciless Games vs Dynasty, valendo pra vocês da Alienware Liga Pro Gamers Club Equipe da Merciless de BLDVHZ, S1, Delboni e Duquen Quanto a equipe da Dynasty com GTA, DK, TheBorn, Netinzeira e Pânico Boa noite, Chester, tá por aí? Boa noite, eu estou por aqui Graças a Deus, graças a Deus está aqui Então bora pro jogo Vamos pro jogo Mais uma partida que vale aí, vaga aí nos playoffs, né? Equipe da Merciless, alterações na lineup, equipe da Dynasty subindo aí da liga principal E vamos ver aí, quem que leva a melhor, Chester Olha, a equipe da Dynasty aí, por um bom tempo, né? Eu vejo aí essa equipe aí sempre chegando próximo Tem jogadores já com experiência aí da Liga Pro Enquanto a equipe da Merciless que se reformulou, né? Trouxe aí dois jogadores bem cascudos E agora vai ficando com essa lineup que, na minha opinião, é uma das melhores lineups do Brasil Agora falta evoluir como time, na minha opinião Equipe da Merciless, é isso? É isso, a equipe da Merciless Então, Duke em S1 Esses aqui foram os jogadores que foram pra Portugal, como bem, Chester Faz tempo, né? Eu lembro disso, sim, mas eu lembro disso O S1, sobretudo É, e também tem o VLD que tava aí com passagem pela Red Reserve E também foi pra Europa E aqui já começando o round, o Delborne já toma uma gaia no pé E vai dar um confronto aqui com o Pânico Levor Melhor, bela bola pra cima desse Que borneita pra cima do Delborne Já faz um estrago tremendo aí Vem na busca aí, o GT consegue buscar o primeiro O DK devolve em sequência E o round fica agora na igualdade numérica 3x3 Tem aqui o GT, o partido pra cima O DK tem uma osp irmãos Deu aquela bela bola no VHZ Mas o Netinho foi ao chão Com o tiro aí do VHZ Vão ver esses dois x2 Vai ser o Cravamira na passagem Pra tentar buscar o jogador aqui na cerca Ficam presos os jogadores da equipe da Dynasty E vai recuando, né? Já vai tentando ganhar outra opção Vão ver aqui, vão ver qual opção, né? É, mas só esse facto já faz lutacionar num jogador pra B Já tem muito tempo pra jogar o round da equipe da Dynasty E obviamente elas vão jogar juntos Como é óbvio, né? Vai dar chance Vamos ver agora A equipe da Dynasty vai rotacionando, né? Tava meio difícil ali de passar pela cerca De jogador que era o S1 que tava cravado Com a mira na saída ali da cerca Então, eles vão tentando aplicar aqui o drible, hein? E vai passando Mas tem um jogador aqui de costas Que o S1 consegue fazer o primeiro abate Já tem agora esse 1x1 contra o BLD E o BLD já vem partindo para a trocação Mas o DK deu pista aí 15 segundos Dá pra fazer o boom plate Enquanto o BLD continua ali pelo miolo Vamos ver agora O DK se consegue trazer de volta aí O round pra equipe da Dynasty Tinha começado melhor pra equipe da Merciless Mas ia desenrolar Agora fica no 1x1 Então, esse pistol aí O HS conta tudo, né? Ambos de USP Então, aí 50% pra cada Vamos ver aqui o BLD Esse momento Tentando buscar O DK tá ali no website Agora sim, o monotope Na posição do Bob Não vai esperar por cima E o BLD vai conseguir fazer o abate Consegue trazer Mas tem agora Um mar de chamas à frente Mas já acabou essa monotope E o ponto vai pra equipe da Merciless Vamos ver se ainda tem o Chester Acho que sim E o ponto confirmado Pistol pra Merciless É Pistol pra Merciless Mas que começou Muito Mas muito bem Ali na zona do Longo do A Foi o Delboni, não foi? Que deu ali duas balas Que nem foi Dois headshots Fantásticos O segundo Em que o jogador Vem ali pela zona da escada verde Não sei como é que vocês chamam ali Aquela zona no Brasil Epa Esse headshot então É qualquer coisa do outro mundo Nessa melhor equipe contra terrorista Ainda assim Terminou no 1x1 Vamos ver aqui O VHZ estreifando E ganha informação Só que azedou pra ele Mas dando o combate Levou o primeiro Mas aí Deixando o HE O Netinho e o GTL Ficam lesionados Mas acaba sendo a batida E o jogador que marca o fundo Olha A opção de tacar esse HE Não foi muito legal Pois não Se tinha assinado confronto E tinha levado os dois Eu também acho que sim Aliás Pria o risco de acertar Mesmo os três Que lá estavam Ainda assim No aperto E para não perder Posição para os teus companheiros E uma arma Ele tentou gastar tudo Vamos ver agora Vamos ver agora Esse 4x4 Que leva melhor A Dynast Com apenas pistolinhas Inicialmente Deborn tem uma UMP Coletada ali Do VHZ E começa aí Já um pouco mais lento A equipe da Dynast Primeiramente Era ali Uma opção pelo bombsite da A Mas parece que já Vai voltando E vai terminar No bombsite da B O tempo vai se passando De round 45 segundos Restantes No relógio Para terminar esse round Vamos ver se vão conseguir Fazer a abertura Pela queda O NET já foi avistado Tava um pouco de dano Voltando na posição Tem o BD também Fazer a abertura Dupla Levou um segundo E cai aí Pânico e Deborn Em sequência Ponto para a equipe Da Merciless 2x0 no placar E agora o Dynast Vem com a armada Antecipada De AK-47 Nesse terceiro round Chester Eu ia dizer Que não sei Se a melhor opção E tu tavas A fazer a narração Eu não te quis interromper Eu ia dizer Que não sabia Se era a melhor opção Para a equipe Da Dynast Desacelerar o round E provou-se Que não foi No entanto A segunda escolha Foi a mais acertada Trabalhar o drop Ou a queda Como quiserem Que é a zona mais close Para a pistol Foi bem jogado Nessa parte Ainda assim Não resultou Ou seja Eu acho que eles Quando conseguiram A primeira kill Visto que eles estavam Num pistol Deveriam ter continuado Logo para o A Mas uma vez Que tomaram a decisão De não continuar Sem dúvida O queda seria O melhor sítio Para se trabalhar Correu mal Jogou bem A equipa da Merciless Vamos ver agora Tentativa de entrada A equipe da Dynast Domínio Da queda Sempre muito importante Eu acho que Não pode se deixar De lado Você tem que incomodar Ali Tem que incomodar Realmente O CT ali Da queda Sem dúvida Sem dúvida Vamos ver agora BHC Bela pesca Para cima do pânico Consegue levar o primeiro Enquanto aqui O Netin Já vem Se movimentando Tomou o HS ali Do Dukin Mas consegue vencer No poder da arma Sem dúvida Mas o Munchling Está na mira Bem jogado E vamos ver agora Esse 4x4 O Netin Com 29 de HP Um round tranquilo Da equipe da Dynast Até agora É uma equipe Que não se mostra Eu não tive oportunidade De ver a Dynast De jogar ainda E vai se mostrando Uma equipe bem calma Na hora de fazer Os avanços Chamados longos holds Tentei no punir avanços E aqui já vai rolando Esse avanço Qualquer narrador Gosta Ou não E agora sim Vamos ver essa entrada Tem ali apenas O Delboni Que vence ali O Delboni Mas o Netin Chega para vingar O Deca faz a troca E agora vai jogar Seu x1 Encontra ali o VHC Fica bem Eles não E que bola Para a senhora Ponto Da Daert Vence o primeiro armado 2x1 no placard É 2x1 no placard E agora sim Já vai rolando Esse avanço Rápido Enquanto tem aqui O GTO Tentando E acaba virando Um churrasquinho Ali na monotope Mas o Delboni Consegue uma bate Para cima do S1 Apareceu o Delboni Levou o primeiro Vai segurando o spray Levou o pânico Também E vai agora O Delboni Com 24 GHP Tentando se movimentar Enquanto o Deca Vai tentando Dar a volta Ali pelo Olof Mas aqui O Deca aparece Leva o primeiro Já vai tentando A confronto Do que consegue De bag 7 Fazer um abate E o ponto vai para a equipe Da Emmerceless 3x1 no placard Reset Na Dynasty É Reset na Dynasty E A primeira vez Que a Dynasty Não demora A execução Até aos 30 segundos Eles perdem o round Portanto Não fazendo aquele Tipo de jogo Que vem jogando A equipa da Dynasty Perde o round Ainda assim Eu continuo a dizer Resultou Resultou Ali O buy Do VHZ Daquela Daquela CZ Mas ainda assim Volto a dizer Que o colete 2 Podia ter sido trocado Por algum spam Resultou O round foi da Merseless Não tem como criticar 3x1 no marcador Vamos ver aqui Mas nesse round Eu não trocaria Exatamente pelo fator Que a equipe da Dynasty Por ser apenas pistolas Na minha opinião Não Sim Neste round Não tinha mesmo Por trocar Não tinha É um perigo Sem dúvida No round anterior É que todo o spam Seria fundamental Para eles vencer o round Acabou por se resolver Portanto tudo bem A partir daí A gente não tem como criticar O que é certo É que Se calhar Se ele calhar Comprar uma Nate Por exemplo Tinham finalizado logo Dois jogadores no long Qualquer coisa de gênero O que é certo É que funcionou assim E funcionou muito bem 3x1 E agora Quem está em apertos É a equipa da Dynasty É Tomou o famoso reset econômico Né Mas A equipe da Dynasty Deixa aí 2x500 no banco Né A maioria dos seus jogadores Tem O que não vai ser Um cenário de duplo eco Né Menos mal Né Esse round É apenas aí Tec9 Tec9 não Uma Tec9 No TheBorn Tem aí CZ em mãos No GTO Tentando fazer a passagem E a Tec9 Consegue o abate Para cima do Ducky O VHC consegue fazer A eliminação Em cima do Pânico Enquanto a equipe da Dynasty Tenta evoluir o mapa Mas isso aqui é um fake Né Vai tentando procurar Fazendo a passagem Agora assim No meio de todo mundo No TheBorn É eliminado O GTO também E acaba caindo Mas aí Esse quadro foi plantado Isso aí foi apenas um fake Fake bem sucedido A equipe da Dynasty Consegue colocar esse quadro no chão E agora vai tomar pressão Da equipe da Mercedes Chegando TheBorn DelBorn Nossa TheBorn DelBorn Vai Tá azedando Para mim hoje Enquanto a S1 Preparado Já vence o primeiro DelBorn Derruba o DK E o ponto Vai para a equipe da Mercedes 4x1 no placar Chester É 4x1 no placar Recuprou-se bem A equipe da Mercedes Mas eu estava a ver isso mesmo O fake do A De repente Mas a equipa da Mercedes Até teve muita calma Só que no momento Em que eles ficaram Apertados na zona ali do meio Da ligação do A com o B Aí é que eles vieram para o A Ok? Só nessa altura Ou seja O fake foi perfeito Porque foi na altura Certa Que a Dynasty Avançou para o B Conseguindo mesmo Fazer o plant E graças a esse plant Temos aqui Mais um buy round Ou seja Mais um armado Para a equipa da Da Dynasty Um armado bom Né Sem dúvida Tem aí um bom número De utilitários Enquanto a equipe da Mercedes Também aí consegue encher Todo o seu Armamento Com granadas Aí Apenas o S1 Ter uma falta De utilitários Talvez aí já gaste Nesse começo De round Bom Eu acho o seguinte A gente fala De estilo lento Eu acho que O hold Sempre tem que ter Alguma finalidade Na minha opinião Eu acho que Se é para punir Avanç Ou guardar Uma posição Sim A leitura de jogo É muito importante Em cima desse hold A equipe da Dynasty Está fazendo hold Só que até agora Eles não conseguem Fazer um Domínio de mapa Estão aí Sempre onde Pontos Que Os CTs Dificilmente Avançariam Né Eu acho que Isso é muito importante Você saber O porquê O que você está fazendo No hold Não Simplesmente Deixar Faz o hold Segura aí Tipo No MM Segura aí Faz o hold Espera os caras Dar a cara Mas não A equipe da Mercedes Não está oferecendo Esse combate Vamos ver aqui Se eu consigo derrubar Primeiro Vai aparecer Trocado Pelo Delboni Mas aí vai aparecer O Netinho Também toma a bola Aqui do Delboni Vai se movimentando O Pânico Vai conseguir derrubar Mas foi trocado Pelo DBLD E segurando O esplendor Que pinou Mas deixa ali O DK com muito pouco Hp Sem HP E não repica O VHZ Vai fechar o round Para a equipe Da Mercedes 5 a 1 5 a 1 5 a 1 E está a chegar Aquela altura Em que a equipe Da Dynasty Está um pouco Mais confusa E menos confortável Na partida Porque tudo O que eles vão Tentando fazer Vai dando errado A tua observação Em relação ao hold É perfeita Porque tu tens Que fazer hold Simas conquistando Informação E avançando No mapa Ou seja Tu fazes o hold Marcas posição Tudo bem Mas tu tens Que saber onde Os adversários estão Porque se tu fazes Um hold Até aos 30 segundos Mas não tens Qualquer tipo De informação De onde estão Os CTs E de quantos Eles são Não vai saber Para nada Aqui o Duke Consegue o primeiro Abate Foi trocado Pelo GTO Mas tem o BLD Para corrigir O VHZ Também busca o Netinho Esse round Vai ficando Um pouco mais Azedo Para a equipe Da Dynasty Que vai começando A se movimentar De volta Para a escada Verde Essa aí É a nomenclatura Desse lugar O Chester É? Ok Nós também chamamos Escada Verde Isso é Escada Verde Na verdade Não é tão verde Assim né É um pouco Agora vai lá espreitar É um pouco verde É Caralho No fundo É verde Não vai Amarelo Um pouquinho verde Ah lá estás tu Isso é tu Que és daltônico Acho que o cara Na hora de colorir O mapa Falou Não Eu vou fazer Uma escada verde Aqui Ah 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 Esse Faz o abate Para cima Ali no GTO O Pânico Consegue Trazer de volta E ele vai Tentar plantar Esse enquadro Vamos ver Aqui esse movimento Tá muito bem A BHZ Aqui no love Faz o abate 6 a 1 6 a 1 Complica-se a vida Para os dynasty E neste byround Se eles perderem Tem que sair O pause Cap Aliás Eu arriscava Opto mesmo No byround Para tentar Passar a tática Certinho Para ver se funcionava Porque 6 a 1 Já é pesado 6 a 1 Do lado de CT E tu sabes Que este Este Couple A maior parte Das equipas Acabam por vencer O mapa Do lado de terra Ou seja Conquistando 6 7 pontos Do lado de terra E depois trabalhando Muito bem Do lado de CT Portanto Dá a ficar Complicada a vida Para os dynasty Eu acho que assim Falta um pouquinho De uma alternância A equipe da dynasty Roda sempre E tenta ir As viradas Sempre no sufoco Na verdade E agora sim O Theborne consegue Fazer o primeiro abate Para cima ali Do Durkheim Mas Eu acho assim Você investe em uma parte Faz o domínio do fundo Faz o CT Secuarse Tira a informação dele Tira a informação do fundo Aí sim Exatamente Você começa a se movimentar No mapa Tudo bem Até agora A movimentação Da equipe da dynasty Era sempre muito parada E acho que isso também Não estava frutiferando E agora começa um pouco Mais agressivo E deu resultado São dois abates Já no começo de round Com o minuto restante Agora os 5x13 Para as jogagens É 5x13 Uma vantagem gigante Para a equipe da dynasty Ainda assim O que eles estão fazendo Diferente é o que Cap É fazendo o old Mas conquistando a informação Primeiro abate Foi ir para cima Da galinha Do Delborne E depois derrubou O Theborne Né Vem essa passagem Aqui o Pony consegue Trazer de volta Vai bunando Aí para cima do fogo Fazendo a passagem Já para esse bomb site Da A Chegando No GTO Para buscar o bate Levou o primeiro Tem o segundo jogador E está com a faca na mão E aí está na Disney Né GTO Acaba eliminado E o último sobrevivente É o VHZ Ele encontra 3 jogadores Pode encontrar um netinho Ali pelo SWAT Vai se movimentando muito bem Pode aparecer ali Pelo Pelo meio O Thekai Que bela Para cima desse Agora um 2x1 Pânico por cima Pisar o primeiro Que bola Que bola Para cima desse Agora o VHZ Para brilhar Levou o terceiro Também Faz milagre O VHZ E o ponto Vai para a equipe Da Mercedes 7x1 Manito 7x1 Mas jogou muito VHZ Que é isso O round não é De qualquer tática Aliás É uma quebra Tática Do VHZ Para cima Da equipa Da Dynasty Que fez tudo Praticamente certo Menos o último O último jogador Que ficou vivo Não devia ter trocado Devia ter andado ali Que ia dançar Em volta Da SWAT Para passar o tempo Para o jogador Que estava Da AWP E ainda por cima Não conseguia finalizar Mas jogou muito Muito bem O VHZ Que round E agora o Netin Zena Foi traído Por uma Bung Eu só fui Sim Eu só fui A Bung foi Horosa Ali na queda Foi Foi Caiu cego ali O Netin Coitado A Bunga para mim Bunga Bunga na sua cara O Panic Consegui fazer um abate Para cima Do Delbone Deixando tudo Igual 3x3 O GTA Ainda continua Aqui na queda Esse quadro Ficou para trás O Dynasty Quem que vai buscar Essa C4 E agora Esse 1 foi abatido Pelo GTA Bela abertura Aqui na posição Da queda Já começa a rotação Aí O Jogador do Bombsite Da A Que é o Duken Pode encontrar Aqui o GTA Saindo da janela E vai encontrar Bela bola do Duken Traz de volta 2x2 A Dynasty Não aproveita As situações De eliminação Isso aí Que está saindo caro É Sabes porquê Porque desta vez Tu observaste E observaste muito bem A bomba estava drop Lá atrás Ou seja Por que é que eles não aproveitaram Porque eles tiveram Que recuperar a bomba Né Ficou difícil É Se tivesse carregando Era hora de acelerar Conseguiu buscar a queda Era hora de pinçar De ir no homicide É É verdade Que bela bola do PLD Levou aí o pânico Enquanto deu Deborn Pelo amor de Deus Já faz o abate 25 segundos restantes E aí tem A oportunidade de plantar Esse C4 Colocando no chão Aí o Deborn Ele contra o Duken O Duken já vai Se movimentando Vamos dar de cara Aqui Nessa posição E o Deborn Vai vencer Esse duelo X1 Ponto Para a equipe da Dynasty 7 a 2 Do placar 7 a 2 Conseguiu agora A equipe da Dynasty Colocar o round Ainda assim Cap Tu tens muita razão Quando durante O teu comentário Disseste que Ganhou a queda Era hora de acelerar Estava 3 para 3 Vamos dominar o espaço 3 para 2 E vamos criar aqui Uma situação De superioridade numérica Mas no entanto A bomba estava lá Na base E eles tiveram Que ir pescá-la Quase perderam aqui O round Ainda assim 7 a 2 Mas Não estão a ser agressivos Da melhor maneira Cap Os jogadores da Dynasty Ou seja Sempre que eles tentam ser agressivos Eles perdem o jogador Que tenta ser agressivo No mapa Vamos ver se Desta vez Corre melhor Vamos ver agora A equipe da Mercer Esforça tudo Né 2 CZ 2 CZ em jogo Tem o VLD Que agora vai Tomar esses disparos Aqui do GTO Mas se eu também Chegar no apoio São 3 jogadores Para marcar essa queda Que vai ser invadida Pelos jogadores Da equipe da Dash Do que no meio De smoke Levou o GTO E com isso A equipe da Dash Já começa a rotação Aí Parece que deu ruim Para eles na queda É verdade E é a melhor É a melhor opção Só de um jogador No ar Ainda assim Eles estão mais uma vez A demorar 7 anos e meio Para fazer a rotação Mas vai resultar A rotação lenta Eu sinceramente Não ligo É agora Que tem que acelerar Aí fez o abate Para cima ali Do VHZ Enquanto aqui O BLD aparece Faz o abate Foi trocado pelo Pânico Enquanto essa pang Funciona muito bem Mas o Netinho Consegui reagir a tempo Para buscar o Dan E um 3x2 Vamos ver Partiu para cima Já caiu na tiseira Enquanto o Delborne Derruba ali O Pânico Vamos ver se vai sair O que é a outra Né Bug para cima Tentando O Delborne E o Delborne Que vence O Delborne O Ponto Para a equipe da Dynastie Eita lasqueira E repara A equipe da Merciless Perde 2 rounds E já pausa o jogo Já pausa? É Ou não Foi a Dynastie Ou foi a Dynastie Foi a Dynastie Provavelmente Provavelmente Alguém está tendo Problema de internet Deve ser o DK Que está lagado Está com 6 de ping Ah só pode Só pode Ou ele Ou o S1 Da Merciless Ou um ou outro Com certeza Está Eles vivem Com quanto você joga De ping Como assim? Quanto você tem? Quanto você tem? De ping Para a Valve Para a Valve Ou até que eu tenho Depende de onde os servidores Estiverem Eu na Europa Tenho muitos servidores Tenho aqui em Espanha Em Espanha Eu consigo jogar Com 17 De ping 20 Sei lá Se não Se tiver a fazer stream Normalmente Só para os 30 40 50 Se não tiver a fazer stream 20 10 Depende Ah é isso aí Então Está bem servido O Portugal Também de servidores Não é? Graças a Deus Quer dizer Portugal Portugal não A Espanha A nossa vizinha Espanha É que tem servidores Nós em Portugal Não temos Graças a Deus A Valve ainda Não chegou a Portugal O Portugal é o primo pobre Da Espanha Da Europa É diz que sim Diz que sim É Nós estamos Nós estamos No fim do mundo Da Europa Mesmo cá encostados Ao nosso cantinho Mas por outro lado É bom Ninguém chateia Portugal Ou não Nós estamos tranquilos Ou não Ou não Ou não Maior comunidade De cheaters Norte-americana Em seguida Do Brasil A sério Mas está um estudo Feio Cara Não sei onde Que eu vi Isso Mas Segundo Essas informações By boatos Sabe Parece que O Brasil Possui uma Comunidade Cheater Mas isso aí Acho que vem De cultura Também Eu também Acho que sim E não Tanto de história É Acho que vem Da cultura Brasileira Mesmo De querer Burlar As coisas E aqui Vai rolando O avanço Da equipe Da Dynast Já fazendo O primeiro Abate GTO Tentando Aqui O VHZ Vence O GTO Enquanto O Duke Tenta Surpreender Surpreende Levou o primeiro Mas tem o pânico Para trazer de volta O round vai Ficando caro O VHZ Ainda vai Tentar Com uma Ump Tem muito a perder Já está nas costas Aqui do pânico Pode ser abatido Mas já houve A movimentação E agora vai ficando Difícil Enquanto o DK Vem se movimentando Para buscar O último abate O ponto vai Para a equipe Da Dynast 7x4 no placar É 7x4 no placar Vem se tentando Recuperar A equipe Da Dynast Para cima Da Merciless Merciless Que vai ter agora Mais um Buy round Para tentar Obviamente Continuar A aumentar A sua vantagem Quem não vai Querer isso É a Dynast Que de repente Começou a acertar As balas Quando resolve Acelerar Coisa que não Vinha acontecendo Nos rounds anteriores Vamos ver Qual é A toada Do próximo round Porque Vai que eles resolvem O que é jogar mais lento Mas não Não é isso Antes da vez Apertou um pouco O passo Aqui a equipe Da Dynast Chegando De P90 GTO Levou Aqui o BLD Mas vai buscar Mais um Antes de cair E vai ficando Agora na vantagem A equipe Da Dynast Sobrando Ainda pela queda Aqui o Netin Vai surpreender Pode surpreender É o jogador Que supostamente Cortaria a rotação Da equipe Da Merciless Enquanto Vai rotacionando A equipe da Dynast A passos largos Só que não Sim Só que não Só que não Enquanto aqui O Netin Pode surpreender Levou aqui Esse um Faz abate Com isso Já vai criando Uma confusão Da equipe Da Merciless Dentro do Bombsite Já foi abatido Aqui o VHZ E o Delvone É o último vivo Venceu ainda O Netin Mas aí Um 3x1 Bom Vamos ver se ele Vai tentar Ainda Smoke na posição A posição deles Para que Essa smoke Não Só O jogador Da Dynast O cara Tá com A smoke Ali Mas faz Mocá Jeremias Tá de parabéns Ainda Sem dúvida Aqui o teu Smoocou Sentiu certo Sem saber É Mas vamos aí Não vai mais tentar Mesmo A equipe Da Merciless Vai perdendo Mais um round E aí Confirmado O 7x5 No placar Reação Da equipe Da Dynast Vai trazer De volta Que parecia Ser um pouquinho Complicado Para a equipe Da Dynast Olha Agora vai ser Impossível Ainda dá Para vencer Esse lado Do mapa Sem dúvida Ainda dá Para vencer E mais do que isso Que é Este round Já são Importantes Para depois Trabalhar Do lado CT É Chesterzão E agora Mais um round De Pistolinhas Para a equipe Da Merciless Que pode Permitir A equipe Da Dynast Chegar O sexto Ponto Vamos ver Se vão se Aproveitar Ter a W Pelas mãos Do pânico E aí 4 acaso Utilitários Full Em vários Jogadores O jogo Um pouco Mais estudado Da equipe Da Dynast No começo A gente Criticou Um pouquinho Essa falta De alternância Na velocidade De fazer As jogadas Mas passou O nervosismo No começo Da partida Já está Alternando Muito bem E agora Se tem Um round Que tem A tendência Dos CTs A avançarem Está marcando Está fazendo Certinho A equipe Da Dynast Agora sim Agora trabalha No world Marcando Um pixel O GTO Aqui pela queda Vamos ver se vai incomodar O suficiente Apenas o Delbone Guardado O Maka Do round Passado A Molotov Na posição Da queda Enquanto Os jogadores Vão tentando Fazer esse domínio Passando o tempo De round 55 Instante Vai aparecendo Mas o Vhz Acaba sendo eliminado Faz o abate Vai ficar preso E acaba sendo eliminado Também O DK Acaba caindo Da sequência Para o Duncan E ficando Um 3x2 Vantagem Para a equipe Da Merciless E a equipe Da Merciless Que não tinha Tinha apenas Uma K Agora tem Três Acaso Chegando Aí O presentão Da equipe Da Dynast De Natal Antecipado Ia ser um Para tentar Fazer o retake Vamos ver O que leva Melhor Tem um pânico Fazer o plant Na C4 Mas essa Sai complicada Vê Chester Olha A equipe Da Dynast Aí Tá bem complicado O Demone Vai tomando tiro Já foi eliminado O Pânico E vai caindo Nas gols Do Demone Bem julgado Ponto Uma equipe Da Merciless 8x5 É bem julgado Bem julgado Muito bem julgado Este turn tank Por parte Da Merciless E repara Com 3x2 Elas não perdem Nenhum Dos jogadores Muito Muito bem Excelente execução No after plant Muito Muito certinhos Os jogadores Da Merciless No entanto E agora sim Conseguirem Ter algum respeito De novo Na equipa Da Dynasty Que ainda assim Consegue comprar tudo Mas Devido ao facto De eles Constantemente Perderem 3x4 elementos Da equipa A Dynasty Se perder o próximo round Vai estar ali Numa situação complicada Se não fizer o planto Da bomba Vamos lá Partiu aqui a Diet Agora sim Vai acelerar o passo Chegaram aqui pro Proloff Os jogadores Vão fazer a passagem O Delbone Vai conseguir Os abates Da Molotov Viu O que aconteceu Vai queimando Todo mundo Tentaram comer Duas Molotov Abaixo Chegou o Delbone Pra vencer Esse round Deixando o spray Em dois jogadores E o ponto Vai pra equipe Da Mersas 4 kills Do Delbone Duas de Molotov E duas aí Com sua AK 9-5 Ainda assim Os 5 pontos Do lado terrorista Quanto a mim É exigência mínima Para tu depois Do lado contra terrorista Conseguires vencer Este mapa Se bem que Era aquilo que eu falava Há pouco Cap É um mapa Com uma Uma ligeira Ascendência E uma ligeira Vantagem terrorista Contra mim Olha o Duke Eeey Duke Eeey Eita bom Assim Assim tá bom Tá na diz Nesse lance aí Mal julgado Pessivamente mal julgado E quando a gente tem O conselho Abate pra cima do S1 Esse round Vai começando De um jeito Que gera E vem ali Vai deixando spray E o Netinho Consegue derrubar O Delbone E agora Tem o BLD Pra buscar E o Abate Pra cima No DK 3x2 Vai que o BLD Vai tomar pressão Velho Mas ele leva o primeiro Pra buscar o segundo Mas não Deu tempo de puxar E ir pro terceiro ponto Vai pra equipe Da Dyrash 9x6 No placar E vamos pra segunda metade Agora Chester É É mas a segunda bala Ali do AW É Qualquer coisa do outro mundo Que fantástica bala Que fantástica bala Muito bem 9x6 3 rounds de vantagem Para a equipa Da Merciless Que são 3 rounds Que se a Dynasty Vencer o Pistol E os outros 2 rounds Consequentes Vai empatar logo a partida Que portanto Não é aquela vantagem Confortável Para a equipa da Merciless Que disputa aqui Agora sim Um ponto extremamente importante Para causar muita pressão Na Dynasty Até porque já vamos A passos largos Para o final deste confronto Vamos dar uma olhada Agora aqui Que leva melhor O round Pistol Deborn vai tentando Dar os disparos Mas acaba não conseguindo Fazer o bate O Baird Continua como Lurker Na queda Mas já está tomando pressão Aqui os jogadores Nesse bomb site Da A E aqui o Netinho Consegue fazer o primeiro bate O Pânico devolve Em sequência Já vai cair na casa Da equipe da Merciless Com o Duke Sendo eliminado Pelo Deborn E agora Estou nas mãos Do Baird Que também É eliminado Olha só Uma bela atuação Do Deborn Nesse round Ponto Pistol Vantagem No segundo lado Para a equipe da Dynasty 9x7 9x7 Começa melhor A equipe da Dynasty No lado Começa bem Vença o Pistol Agora É fundamental Vencer este Este segundo Segundo round Que é um round Em que a equipa da Merciless Compre tudo Não é Porque não conseguiram Fazer o plant Portanto Seria importante Extremamente importante Para a Dynasty E não perder este round Interessante São duas P90s Na equipe da Dynasty É Não perdoa Não tem pudor Nenhum De usar P90 Nenhum Mesmo Não mesmo É na raça Na raça Ah tá no jogo É pra usar É verdade Eu sou a favor disso E não estou a brincar Eu sou a favor disso Tá no jogo Tu usas Se tu consegues tirar vantagem Se tu consegues tirar vantagem Com uma P90 Por que tu vais usar Uma McTen Ou uma UMP Só porque alguém Diz que a P90 Não conta Não vale Não sei o que Mas não Não Usa a P90 E aí Dois apasses Desert Eagle Agora o DK Atrás Mais um Vai derrubando Vai cantando Esse round E dentro Do bombsite Ah já tem ali O S1 Que vai aí Garantindo a posse E a passagem Dos jogadores Da equipe Da Dynasty Ser obstruída Vamos ver aqui O DK Pra buscar ali Tem aí O S1 Que faz aí A surpresa Surprise O Dunk Vai tomando Bastante dano Eliminado Pelo Deborn E a C4 Acaba caindo ali Pela cerca Vamos ver o GT P90 em mãos E a P90 não Vai ter muito trabalho Ponto pra equipe Da Dynasty 9 a 8 pra cá 9 a 8 Onde cobera-se A Dynasty Neste Neste jogo Ainda assim E mais uma vez Cap Eles voltaram a perder 3 dos 5 jogadores Ou seja Se a Merciless Agora perde O próximo round Mas no primeiro armado Consegue vir pra cima Da Dynasty Contudo Vai deixá-los Logo no rendimento econômico Vamos lá Esse round É o round bônus É o round bônus É pelas Glocks Os jogadores ali Engatilhados Já pra fazer o avanço Deve ter o marcando De longe Enquanto aí A equipe da Merciless Vai tentar fazer a abertura Você vê como a Glock É ineficiente Tomou tiro aí Na parte do Olof O pânico Ele é o 9 de HP Sem dúvida Olha O que o DK Tá fazendo ali Só eu sabe Essa é minha Nossa Essa é minha dúvida Grande dúvida Na verdade Mas chegando aqui Vamos ver o The Boyne Vai poder buscar o primeiro Faz a bate Levou Todo mundo Aqui E o ponto Vai pra equipe da Dyrus 9x9 Tudo igual Agora sim Como é esse armado Da equipe da Merciless E agora é aquele round Super importante Para a equipa Contraterrorista Porque Perdendo o round Fica já numa situação Complicada Que ou se vê Obrigado a forçar Ou entrega Mais um round Entrega em traspas Obviamente Para depois então Fazer um Buy round completo Vamos ver Ainda assim Obviamente Tem todo o armamento Necessário E a equipa da Dyrus Para vencer mais um round E passar para a frente Da partida Vamos ver se é isso Que acontece ou não E se a equipa da Merciless Neste lado terrorista Consegue responder A todo o potencial Que a Dynasty Vai mostrando Vamos ver agora Se leva melhor Aí com a casa em mãos A equipe da Merciless E a hora de mostrar a reação Já perdeu Bastante E Quem sabe Tentar uma melhor sorte Esse lado Olha Por muito tempo A Como o Sony É o mapa TR Foi o mapa TR Foi o que eu falei É verdade Especialmente No tempo Em que os brasileiros Usavam aquela smoke Ali do Do fundo Da B Que dava uma vantagem Brutal Até criarem Aquelas escadas Tirou um pouco Da magia Daquela smoke Até agora Não vai acontecendo Nada no round Nada Que é o que Qualquer O que você precisa E os narradores Então eles agradecem Muito Olha É Esse tipo de round Na verdade Estão se estudando Vai se repartindo Os jogadores Tem o jogador No Kogu VHZ passou Batindo Faz o abate Mas tem aqui O DK Para descontar Vai acelerando Levou aqui O NET E vai caindo A casa da equipe Da Dynast O BLD Vai poder pegar De lado Aqui Já faz mais o abate E sobra tudo Em mãos Agora do pânico Que a tendência É guardar Não Ele tem mesmo Que guardar Porque Não É assim Se ele guardar Esta arma Vai conseguir fazer Ali alguns drops A equipa Aliás Os jogadores Vão conseguir Comprar E o próprio Pânico Vai conseguir dropar Portanto Não será O melhor Dos bays Mas será Um bairro Ainda assim Se ele perder A arma Não sei Tudo depende Depois da call Do capitão Da equipa Ou do coach Da equipa Não sei se eles Têm coach Ou não Mas tudo vai depender Depois da call Se for um coach Mais agressivo Vai mandar Forçar E procurar Posições De confronto Mais close Se for um coach Mais defensivo Se calhar Vai dizer Para a equipa Conservar E não Fazer o buy Vamos ver Qual será a opção Mas guardando Eu acho Que o buy Devia ser feito Apenas ali Um jogador Com mil e cem Mas conseguem Dropar uma arma Para ele Portanto E é isso É isso Que a equipa Vai fazendo É isso Não será o melhor Não será o melhor Dos buys Mas é um buy Competente Bora pro jogo Tem uma x7 aí No gto Exatamente E isso na queda A gente sabe o que pode fazer O estrago é eminente Na queda O problema é da retake Com ela Sim Isso aí é impossível Quase Olha 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 Ainda por cima Ainda por cima E agora vai abrir Já faz o abate ali Para cima do BLD Também caiu o S1 O round vai começar A zida para a equipe Da Mercedes Mais encaixadinho Mais aí Olha a organização Da equipe da Mercedes É um Um dos grandes problemas Dessa equipe Essa constante Troca de jogadores Eu acho que isso vai afetando muito O jogo deles Tática Acho que ainda não dá Para esperar muito Dessa equipe É Vai ter Tem que procurar Mesmo a bala Tem que procurar Na mira Procurar na mira E Isso aí Em qualquer nível Tanto aí Nível do Brasil Como Também aí No nível mundial Eu acho que Logo após a troca Eu acho que É difícil você render alguma coisa Pelo menos Taticamente Né É Quem provou O contrário disso Foi só Uma equipa Que foram os faces Mas repara Também comparar os faces Seja com quem for A diferença Aqueles 5 jogadores A diferença Que eles tem De aim Para Um dos mortais É absurdo Né Não tem comparação É que a face Eu coloco assim Os 3 jogadores Pelo menos ali São Um dos 3 Candidatos Aos melhores do mundo Né Tirando o Coldzera Lógico Mas é verdade Eu ainda vou perguntar ao Coldzera Eu tenho o contato dele Eu ainda vou ligar E vou botar Como é que ele consegue Manter aquela constancia Sempre É impressionante A quantidade que ele faz Que aquele rapaz faz Impressionante Acho que é tudo favorece, é um conjunto né Aí esse cara trabalha em função Do Cold matar e também O Cold não decepciona, vamos ver se é entrada Aqui, o Duken vai conseguir o abate Delbone fez, aí o abate fazendo o pânico Chegou o gol GTO, levou o primeiro Tentando o confronto, o BND vence esse Deixando os prêmios em direção à queda Delbone vai tentando revidar, mas sem sucesso Agora o HM pra dentro do Mobicide Tentando aí buscar o jogador do plant Atinge cheio aí o jogador da equipe Da Mercedes 3x2, ainda em vantagem Pra equipe da MG Vamos ver agora o DK, fazendo a passagem, o Duken tá aqui Cravado, agora esse jogador, o Duken Faz, o abate pra ser o DC que tá no Mobicide E o Duken agora vai levar esse Que era o Duken E vai sendo eliminado Pelo Duken, o ponto pra equipe da Mercedes 11x10 Repara que o Duken locou a mira Mais ou menos a altura do pescoço Do jogador da Dynasty Por quê? Porque ele sabe Que após a primeira bala O recall da AKP é subir, né? Da equipe da Mercedes Tentando punir os avanços, né? Esse round aí é propício a avanços sim Pode ir que agora já vai sendo avançado Fazendo os puninhos Enquanto o Netinho e o D'Born vão tentando agressivar aqui a parte do fundo E pode, pode, pode surpreender, atenção Pode vir aqui Agora o VHC vai tomando bastante dano Acabar eliminado pelo Netinho Que é outra varada aí O jogador, mas vamos ver se tem a marcação Mas não, parece que vai conseguir Coletar essa Essa K4SAT Lá no fundo passou nas costas O jogador pra dentro da porta E vamos ver aqui Tá bem bagunçado o round S1 agora vai Buscar o Netinho E com isso já vai aí Entrando o Mobicide Tem ali o jogador bem colado Já foi abatindo o pânico Pela queda acaba caindo o BND Mas tem aqui pra trazer de volta o Duke E o D'Born vai tentar trazer aí Esse 1x3 Não é fácil Tem uma P250 e o que, Chester? E um sonho Um sonho, né? P250 e um sonho Claramente, Kevin Aliás, eu só já tenho Eu só já tenho a P250 Aparei, eu já por ter um sonho Ah, o sonho já foi Na verdade agora a gente quer achar uma K, né? Exato Vamos guardar a P250 Esquece lá o sonho Tem um ponto confirmado, né? É Ponto confirmado pra Mercer Décimo segundo ponto E o próximo volta o armado da equipe da Zylash Também aqui é o The Boy Ele faz a pang Acaba eliminado O Delboni cego Fez o amorte E o 12x10 no placar Olha, hoje Os jogos estão sendo bem pegados É verdade 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 Há round lá Emoção As equipas a disputarem até o último jogador vivo Muito bem, muito bem Muito bem Estou a gostar muito A sério Estou a gostar muito Eu cada vez que venho comentar Ou contigo Ou com o Vida Ultimamente tem sido mais contigo Jogos de equipas brasileiras Eu acho que o nível Está sempre a subir O pessoal tenta jogar Tenta reinventar Muito bem É isso que o Brasil possui Muitas equipes jogando fora, né? Sem dúvida Se você colocar aí Você bota de volta Sky Mortals LG Tem agora A equipe da Tempo Storm Lá fora Gorilla Core São cinco times O que teoricamente Enfraqueceria muito O nível nacional, né? Aqui o VHZ faz a primeira bate GTO busca mais um O Net Derruba o VHZ E vamos ver aqui O BLD faz o abate O Demony vai aparecer Para eliminar mais um Sobra tudo em mãos agora Do BLD Que vai tentar trazer Esse 1x3 Se você ficar com o Demony vai levar O Net Mas aí O BLD fica com 25 de HP Sabe da posição dele O DK Que vai arrumando Mas são duas Alpes Vamos ver se vai conseguir escapar O BLD faz aí Passagem Tentando aquela estreifada Se ele consegue tirar Sem fazer barulho Já fez Mas vai levar ainda O BLD levou o DK E agora Tudo em mãos Do Deborn Eu teria já coletado Um rifle Sem dúvida Também Também eu Aliás Eu já estava a esconder Nas colinas A espera que ele fizesse o plano E aí o Deborn Vai partir pra cima Errou o segundo tiro Tentando aí Fazer o fake Puxa a pistola Ele tá bem lesionado Ele vai tentando se moventar Mas acaba eliminado E o que vocês estão fazendo Dainas É mas jogou muito bem Muito bem O jogador da Mestlas Agora Sim Tens razão Ele nunca Mas nunca Podia ganhar este round Nunca podia ganhar o round Foi extremamente bem executado Por ele Sim Com certeza Mas também foi muito mal Por parte da Dynasty A sério Mal chugado Mal chugado Mal chugado Mal chugado Mal chugado É verdade Não Acho que é uma situação ali Você tem vários riffs O cara tá lesionado Tá com 25 HP Não pode Olha a Dingle Olha a Dingle E de Borne Vamos ver aqui o Duke E o Duke acaba sendo eliminado Estão a passar a milhão É mas vai ser o 14-10 14-10 deixa-me ver como é que está o financeiro da equipa dos Dynasty Tá péssimo Tá péssimo Ainda assim a bomba vai arrebentar Eles vão ganhar ali mais esse bónus Vão conseguir comprar Quer dizer Comprar isto é Vão fazer uma compra Enfim Algo 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 curta Mas Perdendo o próximo round Perdem 4 em sequência Fica apertado Fica apertado Fica muito apertado É apenas aí Uma arma guardada De Borne aí Consegue salvar uma UMP Não e aí não tem como né Vai ter que forçar Vai forçar tudo Não quero nem saber A Dynasty Não quero nem saber Não quero oferecer o 15º ponto né É bem complicado viu É Querem tentar vencer e não julgar para o empate É a opção da equipe da Dynasty Força tudo né São duas UMPs aí M4 Uma fama Zunetim Não quer deixar distanciar mais ainda A equipe da Mersa Deixar Conquistar o 15º Jogaria pelo overtime Enquanto o GTA faz o avanço E já toma essa HE aí do BND Vamos ver se está esperto aí o BND O GTA no counter boost Bang Para a posição dele O Netin Também começa a se movimentar Garantindo a segurança Mas A entrada mesmo Vai ser lá pelo bomba Se agitar A avanço com a jogadora por ali Tem aqui o DK Que vai tomar essa pressão Deixando aqui uma Bang E a equipe da Mersa Provavelmente vai invadir esse meio Vai ser invadida A Mersa Eeey E a Flash funciona muito bem O DK leva dois de UMP E pela queda Mersa Mersas 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 Bem próximo aqui do SWAT O VHZ ainda não fez o bomb plant 20 segundos Ressante no relógio É mas ele tem Ui já fez barulho Fiz barulho É o round do SCT Vamos ver vai colocar a segunda do G Vai acabar morrendo aí pro GTO Vai aparecer Ui Spray and pray meu caro É dá o spray reza mesmo Mas o round é muito ruim pra equipe da Mersa O Duke trouxe de volta Mas nada bom aí Não mas nada bom mesmo É um particularmente round horroroso É verdade E foram entregando Já visto que os jogadores da Mersa Foram entregando um a um As kills ao jogador da Dynasty Foi muito mal A execução foi péssima Acho que pelo menos aí Um morrer é o segundo vinga Acho que isso é uma das regras De CSGO Especialmente Especialmente do lado TR Tem que ter sempre a trade Se não Porque é assim Se tu do lado CD Ganhas uma vantagem 5x4 Recua tudo E a equipa terrorista vai ter Uma dificuldade enorme Em trabalhar o round Portanto ou seja Se do lado TR não acontece a trade Meu caro É quase um round guide pro OGT É igual ver aqui Tem atividade de passagem pelo fundo A equipe da Mersa Vai chegando Pra encontrar a bala Pra ser o DK Enquanto o VHZ crava a mira Pode aparecer ali o Netinho Pela porta Se moventa Vai aparecer agora E pela bola Levou o primeiro Vai buscar o Demord também Olha o VHZ Vai trazer o round Pra equipe da Mersa Pra conquistar o 15º ponto Já correu a Dairet E vai ter agora 4 match points A oportunidade é agora né Que a equipe da Dairet A gente não vai ter ainda Tem dúvida Um armado completo Poucas bombas aí Caso rolem os Dorps É poucas bombas O armamento vai ser o melhor Com certeza Portanto Olha ali 1500 num 2150 no outro 1450 no outro 2000 no outro Enfim né Enfim meu cara Enfim Aze dou pra equipe da Dairet Sem dúvida Sem dúvida Eles vão ter que colocar o Leto 1 Se bem que isso não é um grande problema Era aquilo que eu estava a falar Há pouco contigo Quanto a mim Até é uma opção Que devia ser sempre feita Do lado de CT Se bem que eu Contra mim falo Às vezes estou a jogar E como eu tenho Binds criadas Sempre eu compro o Boleto 2 Mas pronto Isso já vai da minha deficiência mental Não conseguir Não conseguir jogar Mais do que aquilo Que eu sei Tá jogando o que sabe É você É Exato Eu estou só aberto Essa passagem aqui Mas se eu faz o abate Antes disso Levou o Duke Ter o jogador aí No galinheiro Que era Acaba sem eliminar A gente tem uma bela bala Pra cima do primeiro Já vai Aqui trazer No round de volta VGZ Fica com muito Pouco HP O T-C1 também Tá lesionado O Debole possui apenas Uma pistola Smoke aqui Na posição da queda O Debole já foi eliminado T-C1 traz de volta E agora o GTO Pra tentar trazer Levou o primeiro Agora sobra tudo em mãos Do VHZ Última esperança Última esperança Da equipe da Mercedes Mas vai cair aí Pro GT Olha o ponto Primeiro dos matchpoints Foi salvo aí Pelo jogador da equipe Da D-C1 15 a 2 no placar Com um armamento Completamente Enfim E o que é certo É que mesmo assim Mesmo com esse armamento Eles conseguiram Enfim Jogar o round Vencê-lo E parecia que tinham vantagem Cap Quer dizer Foi A execução pro B Por parte da Merciless Foi Muito 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 Algumos detalhes Eles tentaram comer smoke Em pelo menos Dois lugares Que acho que não deu certo Não valeu a pena Nem tinha que tentar E depois outra coisa Não houve função Na zona da queda E agora Isso é tentativa de entrada O B&D vai fazendo Vai fazer Mas é um fake Né Chester Os jogadores vão agressivando Aqui o bombe sagitário Já vai rolando aqui A rotação O demônio já desce Aqui da varanda Pra tentar o combate A bug vai estourando O Duque eleva dois Jogadores Vamos ver agora o Duque Eu viu Eu viu Eu viu Agora pode aparecer pelo fundo Deca levou o primeiro Mas não Acaba perdendo a trocação E o pânico vai ao chão E quem vence a Merciless E passa pra próxima fase 16 a 2 no placar Jester E aí Obrigado.